Abertura Abertura Boa noite a todos. Eu fiquei para a sessão do fim. Antes de tudo, parabéns que vocês aguentaram-se tanto tempo. Eu vou falar um pouco da vela, portanto, e de mim próprio, das minhas experiências com a vela. O meu nome é António Nunes e a vela sempre foi para mim. A vela e o mar sempre foram para mim um dos meus sonhos, uma das minhas paixões. Eu comecei a navegar aqui na Baía do Moçulo e, portanto, este era o meu grande oceano. Foi aqui onde eu aprendi a entender o vento, a perceber o que eram os elementos da natureza, as correntes, de aperceber um bocado a natureza, qual era a reação que nós tínhamos com a natureza. Ainda hoje, quando me quero orientar, coloco-me virado para o sul, dentro da Baía do Ande, imaginariamente, e então sei sempre qual é que é o bomborde, ok? Que é o meu lado de segurança, o meu porto seguro. Portanto, mais tarde, conheci um senhor que era amigo do meu pai e que tinha um barco à vela. E, portanto, foi logo uma paixão à primeira vista, passou a ser logo o meu grande ídolo, ok? Porque tinha um barco e eu passei, efetivamente, a navegar num barco a sério, não numa prancha de windsurf como eu tinha e num barcozinho pequenino. Portanto, passei efetivamente a ter um barco e uma tripulação. Passei horas com ele a arranjar, a fixar e a reparar o barco, até porque estamos a falar dos anos 80, não é? E nós, nessa altura, tínhamos muito pouco que comprar e, portanto, inventávamos muito e criávamos muito. Nessa fase também aprendi uma coisa nova, que para mim foi nova, que foi a tripulação. Portanto, o barco dele era um barco que tinha tripulação, ok? E aquilo para mim foi uma grande novidade, foi uma grande... Foi uma coisa nova, um elemento novo. Eu estava habituado a estar com o vento, com as águas, com o barco e não tinha que gerir uma tripulação, ok? E muitas vezes perguntei-me, para que é que precisamos de uma tripulação? Quer dizer, eu estou habituado a andar aqui à vela e adoro estar aqui com o mar e com estas coisas todas e não precisamos de uma tripulação, tenho feito isto sempre muito sozinho. Eu sou engenheiro de profissão, ok? E o meu cargo hoje tenho como missão transformar Angola num dos hubs de telecomunicações em África. E nesta minha função, na função que eu desempenho, tenho efetivamente percebido muito bem qual é o tipo de negócio, ok? E como é que nós conseguiríamos chegar aos nossos objetivos. como é que nós podemos transformar efetivamente este processo em realidade. Contudo, uma das coisas que também percebi rapidamente, depois de ter efetivamente esta tarefa e esta embarcação dinâmica na mão, é que eu realmente preciso de uma tripulação. Eu não consigo levar este barco a bom porto de uma forma solitária, ok? Posso-vos dizer, vou-vos dividir aqui uma experiência que eu tive. Portanto, nos anos 80, nós ficávamos nas festas e nos nossos ambientes até muito tarde porque o recolher obrigatório não nos permitia sair. Então, uma vez, nós saímos várias vezes das festas e dos ambientes e íamos andar à vela. Saímos às seis da manhã, metíamos no barco e passávamos o dia todo no mar. Então, uma vez aconteceu que estávamos todos a vejear, não é? Claro que meio a dormir, uns com o... e eu caí à água. E no momento em que caí à água, consegui-me agarrar ao barco, ok? E os meus colegas começaram todos em pânico a gritar, pá, o que é que fazemos? Agora como é que paramos o barco? Como é que isto se faz? E eu então aí percebi pela primeira vez que eles que tinham estado comigo no mar tantas vezes, nenhum deles efetivamente percebia como é que se manejava o barco, ok? Então, eu percebi que mesmo numa situação em que nós dominamos todos os processos e nós pensamos muitas vezes que as pessoas que nos rodeiam também o sabem fazer, nós realmente precisamos sempre de alguém. Ou seja, nunca conseguimos fazer tudo sozinhos, ok? Eu uso muito a minha experiência de velejador na minha gestão das minhas equipas profissionais, ok? Tive que convencer os meus amigos a deixarem de jogar a bola para virem fazer vela comigo, tive que muitas vezes preparar os faranéis e tal para os convencer a ficar um dia inteiro na vela quando não era uma coisa que eles gostavam. Então, aqui o que eu quero fazer agora é um bocadinho uma analogia entre o que é vela e o que é competição de vela com a gestão empresarial, ok? Portanto, como eu vos disse, precisamos de uma tripulação, ok? Mas precisamos, não é de uma qualquer tripulação, nós precisamos de uma equipa boa. Precisamos de quem ajusta as velas, quem veja o rumo, quem perceba como é que vão estar as condições climatéricas lá mais à frente. É essencial e muito importante que cada indivíduo perceba quais é que são as suas tarefas e que tenha uma autoconfiança muito grande naquilo que faz, ok? Uma equipa engajada é como se fosse um engenho, ok? Que é composta por vários elementos que são complementares uns aos outros. Saber trabalhar em equipa é fundamental para podermos estar sincronizados e alcançarmos as metas e os objetivos que efetivamente se pretende. Isto tanto no mar como numa equipa empresarial. A energia gerada pelo trabalho em equipa é o elemento capaz de transformar os sonhos em realidade ou os desejos em matéria concreta, ok? Uma equipa treinada, motivada e conhecedora das suas responsabilidades é capaz de elevar a altos graus de desempenho e atingir regularmente os seus objetivos. Os líderes têm por isso um papel fundamental a nível da gestão empresarial e mesmo numa gestão de uma embarcação à vela, ok? São aquelas pessoas que são capazes de transformar e de convencer as pessoas a segui-los, ok? E são capazes de conseguir fazer isso sem forçarem o processo. Ou seja, as pessoas que o seguem, seguem-no voluntariamente porque reconhecem nele efetivamente uma capacidade de liderança desse processo. Vou-vos dar um exemplo que, por exemplo, os capitães das embarcações dos piratas, ok? Eram indivíduos que eram eleitos pela tripulação, ok? E essa tripulação muitas vezes era uma tripulação de bandidos, de criminosos, mas essas pessoas tinham que ser de tal maneira carismáticas que eram efetivamente capazes de atrair a atenção dessas pessoas que se intitulavam na altura como homens livres, de fazerem aqui efetivamente o que eles quisessem, mas eles eram capazes de atrair efetivamente a sua atenção para que eles os seguissem nas suas missões e naquilo que eles desejavam fazer. Hoje em dia, nas redes sociais, os seguidores são aqueles que se associam a alguma coisa que efetivamente lhes dá interesse, ok? E eles se associam dessa forma, de uma forma voluntária. E, por isso, os seguidores são normalmente muito apaixonados por aquilo que eles seguem, ok? O conhecimento e a antecipação da informação é fundamental. O conhecimento dos ventos define, por exemplo, que tipo de velas é que nós vamos usar para que o barco possa continuar a andar com a velocidade que se pretende e não perdermos velocidade quando temos que mudar e que sabemos que o tempo vai mudar. E, no entanto, não colocamos a nossa tripulação em risco. No mundo empresarial, a antecipação daquilo que vai anteceder e das mudanças do mercado são fundamentais. Estas mudanças fazem efetivamente uma empresa estar numa posição vantajosa ou não. Não podemos perder o foco, ok? Temos que estar sempre focados. Todas as decisões a serem tomadas têm de ter em conta as consequências dos seus atos. A escolha é permanente e as decisões têm de ser tomadas em tempo útil. Se nós esperarmos muito tempo por uma decisão, o facto de esperarmos por essa decisão pode ter consequências graves nos resultados finais que nós queremos alcançar. Mais vale uma decisão errada do que nenhuma decisão. Contudo, a decisão consiste num contexto de atuarmos em efeitos ao alcance dos próprios objetivos, ok? Nós temos que estar focados nos resultados. Temos que estar permanentemente focados nos resultados. Por isso, temos que compensar rapidamente os erros que cometemos. Isto é, não é problemático errar, ok? Errar faz parte de um processo de aprendizagem. Quanto mais errarmos, mais rapidamente nós percebemos que não é aquele caminho que temos que tomar, ok? Então, errar é um processo de evolução, é um processo criativo. Aquilo que nós temos que efetivamente fazer é não sistematizar os nossos erros. A perfeição é o acumular de experiências entre uma comparação daquilo que é certo e do que aquilo que é errado, ok? Temos que errar para saber qual é o caminho certo. Temos de conhecer muito bem as nossas empresas e mesmo as nossas embarcações. se nós conhecermos os nossos equipamentos, se nós conhecermos os nossos processos, nós temos a capacidade de saber quais é que são os nossos limites. E se nós soubermos quais é que são os nossos limites, nós podemos mitigar o risco que colocamos tanto as nossas embarcações quanto as nossas empresas do ponto de vista da atividade que estamos a desenvolver. Temos que estar sempre na vela, por exemplo, temos que estar sempre constantemente a ver qual é a resultante entre o efeito do vento e o andamento do barco. Isto porque se o andamento do barco não for adequado, nós temos que estar constantemente a ajustar as velas exatamente para desenvolver este processo de andamento do mais rapidamente possível. Nas empresas é muito similar. Nós temos que estar sistematicamente a desenvolver o status quo do processo de forma a podermos evoluir. Treinar e capacitar as nossas equipas são ações cruciais do ponto de vista da gestão. Cada um tem que saber o que fazer no tempo certo de o fazer. Uma orquestra que toque desafinada é horrível de se ouvir. Uma empresa que esteja desorganizada não consegue prosperar a nível do mercado. Quanto mais cedo iniciarmos a aprendizagem das nossas equipas, mais erros elas vão cometer, naturalmente, mas mais sucessos elas vão viver. E, portanto, terão um andamento muito mais positivo e terão uma performance muito melhor quando, efetivamente, tiverem que desempenhar o seu desempenho principal. Portanto, o passado é, naturalmente, uma das grandes fontes de informação daquilo que nós precisamos. Portanto, nada como passarmos por mares já navegados de forma a podermos, efetivamente, criar este valor. Há um ditado no mar muito conhecido que diz que quem vai para o mar havia sem terra. Ou seja, as nossas empresas devem planear, estar preparadas para as diferentes controvérsias do mercado. Temos de ter reservas para momentos de aperto e temos de ter planos de contingência para os momentos controversos. No mar existe sempre um plano B. Isto é, nós, quando vamos para o mar e que estamos no meio do oceano, estamos sozinhos. E, como estamos sozinhos, temos sempre aquela garrafa de água que está guardada para alguma ocasião, aquele telefone satélite que está fechado de um saco e que ninguém usa. Ou seja, existe sempre um plano B. E, então, é preciso, efetivamente, nós estarmos preparados, do ponto de vista empresarial, para as mudanças. As crises são mudanças bruscas de percurso. E o que, efetivamente, acontece nos momentos de crise é que nós somos colocados em situações controvérsias de alto risco. Situações que, numa situação normal, nós não nos colocaríamos. Então, a crise dá-nos, efetivamente, a oportunidade de nós olharmos para as coisas de uma forma distinta. Eu vou-vos dar um exemplo. Se nós estivermos numa regata e apanharmos uma tempestade no meio do mar, nós não conseguimos fugir dela. Então, o que ela vai nos permitir é que nós temos que nos adaptar a essa tempestade e, pelo simples facto de estarmos em plena tempestade, temos a grande probabilidade de chegarmos à frente dos outros. Porque, se nós sobrevivemos à tempestade, nós, então, temos a capacidade de chegar à frente dos outros. Isto é, esta crise que é, efetivamente, uma coisa, deu-nos esta possibilidade de olharmos para o processo de uma outra dimensão. Ou seja, nós temos que sair da nossa área de conforto. Muito obrigado. Tchau. Tchau.